Vamos encher, todo mundo! Vamos cantar, sem nunca murmurar, vamos falar de Cristo noites de antigo, e esta em vez a alegria vai reinar. Vamos encher estas cartas de alegria, vamos cantar, sem nunca murmurar, vamos falar de Cristo noites de antigo, e esta em vez a alegria vai reinar. Vamos, vamos, vamos encher essa casa de alegria Vamos cantar sem nunca murmurar Vamos falar de Cristo neste dia E esta igreja alegria vai reinar O sangue foi por mim, o sangue foi por mim O sangue foi por mim Eu sei, perdido eu vivi Mas ele morreu por mim O sangue foi por mim Eu sei, perdido eu vivi Mas ele morreu por mim O sangue foi por mim Eu sei que ele voltará Eu sei que ele voltará Eu sei que ele voltará por mim Eu sei que ele voltará por mim Sim, eu subirei, oh glória Sim, eu subirei, oh glória Sim, eu subirei, oh glória Quando eu vou, eu darei um grande adeus Sim, eu subirei, oh glória Soltaremos lá nos montes da glória Cantaremos, 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 victims da glória Sim, eu subirei, oh glória Sim, eu subirei, oh glória Sim, eu subirei, sim, eu subirei, ó glória, sim, eu subirei, quando eu for eu darei um grande adeus, sim, eu subirei, me queima com graça viva, me queima com graça viva. Me queima com graça вiva no altar. Bota minha alma, tem meu coração temani, me queima com graça viva no altar. Isso acontece Com o frio de amor Tomado a vida coloca para nós O ser atingiu Com a tendade de Jeová Queimando os seus olhos Com a praça do altar Me queima com graça viva Me queima com graça viva Me queima com graça viva Do altar Volta a minha alma Pois em meu coração queima Me queima com graça viva Do altar Com o chão de Israel Olhava para os céus Louvando ao santo rei de Israel Estava ajoelhado Ao santo rei de Jeová Por isso foi queimado Com a praça do altar Me queima com graça viva Me queima com graça viva Me queima com graça viva Do altar Volta a minha alma E meu coração queima com graça viva Do altar E meu coração queima com graça viva Isso aconteceu E vai agora acontecer E vai agora acontecer E a glória O fogo santo vai descer O ser atingiu E o queimado 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 Boca de alma em meu coração queimar Me queima com graça viva no altar Me queima com graça viva Me queima com graça viva Me queima com graça viva no altar Boca de alma em meu coração queimar Me queima com graça viva no altar 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 Boca de alma em meu coração queimar Obrigada.